E o Dunga, ele se tornou o cara que ele é hoje, com aquele cabelo assim, bravo, depois de um dia, porque ele não tinha aquele cabelo daquele jeito, foi quando ele cortou o cabelo que a vida dele mudou, isso é verdade, foi uma coisa que a gente pesquisou aqui nas reportagens eu tô falando sério, é verdade, a gente pesquisou aqui no arquivo da Globo e o dia que ele transformou o cabelo dele no cabelo espetadinho, tudo mudou pra ele, e a gente foi resgatar essa reportagem, é uma reportagem do Tino Marcos, dá só uma olhada, ele nem sempre foi assim, quer dizer, ele sempre foi durão, raçudo, cabeça dura, mas o cabelo nem sempre foi assim, Dunga era emo, até que surgiu na vida dele este homem, Paulo César é o responsável por mudar a imagem da seleção brasileira, Luiz Felipe, Branco, Lúcio, Romário, Tafarel, Dunga, Paulo César surgiu na Copa de 90 pra corrigir uma emergência. Quando eu entrei pra seleção, o objetivo mesmo foi fazer essas mudanças, que eles usavam cabelos muito compridos, né, e aí pareciam, dava aquela impressão de argentinos. Cada grande mudança no visual foi responsabilidade de Paulo César. Cria uma identidade, né, e tu vê o caso do, por exemplo, do Gustavo Kirten, que às vezes tava com o cabelo comprido, às vezes o cabelo curto, às vezes o cabelo mais ou menos, encaracolado, ele nunca criou uma imagem, mas esse é o meu trabalho. Você, telespectador ou telespectadora mais atenta ou atenta, já percebeu que ele é a favor de mudanças no visual de não curte muito, porque passado e presente são idênticos. Tudo bem, mas ele acha que a mudança no visual dos outros é imprescindível. Sempre que você faz e faz uma mudança, você tá preparado pra um... pra uma nova etapa na tua vida. Por exemplo, um exemplo só, o Diego não quis fazer as luzes que o Paulo César recomendou. O que que aconteceu? Não voltou mais pra seleção. Pedir pra ele, ele disse, tá, não fazia nada não, rapaz. Já fui convocado, já tô satisfeito. Às vezes a gente vê o cara quando não vai muito longe, quando você vê que realmente não... Aí você tenta ainda dar uma força pro sujeito, vamos fazer um negócio pra você, ir pra frente, vamos dar um empurrão. Que isso, cara. Voltando ao Dunga, ele tava num momento ruim ali em 93. Cabelo ao vento, gente jovem reunida e uma crise. O Dunga vinha naquela época com o cabelo liso, meio caído, e o pessoal chamava que a seleção tava na era Dunga, que não ganhava ninguém, que ele também vinha mal. De um dia pro outro, mudou. E a vida de Dunga mudou. E era bom que ele tivesse uma imagem, assim, de um sujeito mais agressivo, mais... mais... tipo aquele Vingador do Futuro, aquela coisa, tipo, demolidora, uma coisa mais... mais agressiva, perto da defesa adversária, né? Ouça o que disse Tino Marcos no dia da transformação. Com um novo visual, ele mandou no coletivo. Foi quem mais chutou e ainda fez o primeiro gol dos titulares. Dunga virou Dunga que a gente conhece, foi campeão mundial, tudo graças ao mago Paulo César, que não foi convocado pra 2006, e a gente lembra o que aconteceu. Depois o jogador me contando que, olha, botaram um francês lá pra cortar o cabelo, o cara cobrou uma nota, depois todo mundo escapuliu, 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 ninguém quis pagar. E depois também botaram um africano que foi cortar, mas cortou mal pra caramba também, todo mundo vazou do salão. E ele não foi convocado pra 2010. E a gente sabe o que aconteceu.